Música 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 Sozinho, só com lixo, Silvão, Assim Vá-xia, Até mais que eu vou lá, É que é o que vai lá. Apesar um pouco mais para o ver, E tal coisa é a ver já. E a tira lá aí. E a tira lá, E fazia sozinho, E tá ali, Assim Vá-xia, A tira lá, E a tira lá. E e a tira lá, Ai, você diz para ver já, E aí, Somia, Somia! Somia, Somia! Somia, Somia! Extremo nastrovi , a ogni pe¡ No amor e inspirado Your soul não esqueceu E aí Siempre Puxa, pô, 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 pô! Puxa, pô, 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 pô! Puxa, pô, pô, pô! Puxa, pô, 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 pô! Puxa, pô, 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 pô! Puxa, pô, pô! Puxa, pô, 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 pô! Puxa, pô, pô, pô! Puxa, pô, pô! Puxa, pô, 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 pô! Puxa, pô, 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 pô! Puxa, pô, pô! Puxa, pô! Puxa, pô! Puxa, pô, pô! Puxa, 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 pô! Que se soubem, que você está no meu nome, que não me dá um um lábio. E aí na sua vida, que é que é isso que você está no meu nome. Tá, tem que iria a te dar, E me explica, porque você tem que se achar a mim. E aí, é que é isso. Quando o Pana se ainda não se achar, não se achar. E aí, é que é isso, porque você tem que se achar a mim. A CIDADE NO BRASIL 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 Ucí a Jara tancova. Písa Jeho! Očí, ja, to na dole pánčinu je dole! Od kamen! Amém. 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 Su, su, re, que, 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 que. O que é isso? 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 O que é isso?